Salve, salve rapaziada, beleza? Mano, eu me chamo Davi, pra quem não me conhece, sejam muito bem-vindos aqui a mesmo vídeo de Fortnite, rapaziada, e mano, o vídeo de hoje aqui eu vou explicar pra vocês os campeonatos da temporada 3, tá rapaziada? Porque tem bastante campeonato, então pode ser aí que vocês se confundam, então hoje, cara, eu vou mostrar campeonato pro campeonato aqui pra vocês, pra vocês entenderem como cada um deles vai funcionar, beleza? Mas antes, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar, se você puder usar o código DAVIP na loja, eu vou ficar muito agradecido, muito obrigado, de verdade, geral, que tá acompanhando o passo e me apoiando, mas agora, sem interrolação, vamos lá, rapaziada. Bom, o primeiro cup da season que nós teremos é o campeonato ligeiro, tá rapaziada, que será aí no Troll Voada. Bom, rapaziada, basicamente, mano, a season começou hoje, tá, dia 5, e amanhã, dia 6, já tem campeonato, tá rapaziada? Sim, mano, amanhã, ó, já vai ter campeonato, e basicamente, mano, pra quem não sabe, o ligeiro é o modo mais rápido, tá? É um modo, uma partida normal, mas você tem menos tempo pra jogar, ó, no caso, esse aqui, ó, será das 6 a 7 e meia, tá rapaziada? Então, é 1 hora e meia de campe só, beleza? Aí, olha aqui, rapaziada, vou ver pra vocês. Vocês da dupla terão apenas 1 hora e meia para competir na rodada 1 e atingir da tabela de liderança. As 50 mulheres duplas da rodada 1 vão avançar pra 2 e disputar 3 partidas em um lobby, tá? Então, basicamente, aqui, ó, rodada 1, todo mundo pode jogar, e você tem que pegar, aí, ó, top 50, tá, mano? Você só dupla pra ir pra rodada 2, beleza? E a rodada 2 só será 3 partidas, tá? Será das 8 às 9 e meia. Um detalhe, será no mesmo dia, tá, mano? 1 começa às 6 e acaba às 7 e meia, e a final, aqui, no caso, seria das 8 às 9 e meia, tá? E só amanhã. Aí, aqui, são as mesmas coisas, tá, rapaziada? Ó, você pode ver que vai ter um dia 7, ou seja, terça, aí um dia 8, um dia 9, um dia 13, tá, rapaziada? Então, cara, ó, 14. Então, mano, praticamente, esses campeonatos vão ter todo dia. Aqui vai ter o dia 16. Eu não sei se é porque tem planos de lançar mais e fazer todo dia esses campeonatos, mas essa semana inteira, pelo menos, praticamente, nós teremos esses campeonatos aí ligados, tá? Ele é com build, Davi? Provavelmente, sim, porque aqui não tá falando nada. Já esse aqui do lado é sem build, tá, ó, construção zero. Qual é a diferença desse pra esse? É quase a mesma coisa, porém, esse aqui é build zero, ou seja, sem construção, tá, rapaziada? Aí, aqui, mano, a mesma coisa do outro, tá, rapaziada, ó. Uma hora e meia, tem a classificatória final, tá ligado, mano? Mas aí, ó, esse aqui começa daqui 5 dias, dia 10, tá? E, aparentemente, parece ter quase todo dia também, tá? Quase, né? Não é todo dia, pelo que eu vi aqui. Mas, enfim, então, esses dois campeonatos aí ligeiros, que nós já tínhamos, né, campeonatos ligeiros na temporada passada, mas não é assim de classificar. Agora, vamos ver aqui o campeonato que ocorrerá daqui 13 dias, que é o super campeonato por fama. Isso aí, cara, pode ajudar muito vocês, vocês pegarem o top bom. O evento tem prêmios de fama e está disponível exclusivamente para jogadores dos competidores, tá, mano? Da Liga dos Competidores e a Liga Aberta. Então, se você é Liga dos Campeões, você não pode jogar. Pelo que eu percebi, tá? Não tenho certeza, mas como só tem um super campeonato e fala que é para os dos competidores e aberto, acho que joga todo mundo no mesmo, tá, rapaziada? E, cara, um bagulho bem massa, velho. É que aqui, ó, nós temos basicamente a classificatória, 50 duplas avançam para a rodada 2, tá, mano? E olha só o que tem na rodada 2. Vamos ver os prêmios? Mano, o top 1 ganha 8 mil de fama, cara. Se você ganhar o campeonato, top 1 é difícil, mas você já sabe aí para divir oito. Top 2, 7 mil e quentos pontos. Olha isso, rapaziada, dá muito ponto. Dá até o top 50, que no top 50 dá 4 mil. Por isso que o nome é Super Campeonato. Dá muita coisa. E os horários são da classificatória das 3 às 5, tá, ou seja, das 15 às 17, então se atente no horário, tá? Porque é a final que é às 18 até às 21, tá? Uma coisa legal que eu estou percebendo é que eles estão fazendo a classificatória final no mesmo dia, velho, isso é da hora. E aqui, mano, temos a outra final, tá? Eu não entendi muito bem isso, mas isso aqui, ó, por porcentagem, tá, galera? E essa aqui é por pontos. Eu não entendi isso, tá? Você tem que classificar nessa, que ficou meio confuso para mim, mas dá muita fama esse campeonato, tá, rapaziada? É, mano, o campeonato por... Ó, só para deixar claro uma coisa antes. Ó, aqui, mano, na classificatória 1 não dá os prêmios dessas, tá? Vocês podem perceber aqui, ó, que é por negócio, tá? E, mano, olha só, velho. Campeonato por grana rápido trios, tá, galera? Mano, isso aí é um bagulho da hora, velho, porque, cara, se tem cash cup do... Que dá prêmio de dinheiro, eu não esperava que essa no trio também. Sim, rapaziada, teremos aí, então, campeonato trio valendo grana. Esse aqui é exclusivo pela Liga dos Campeões, tá, mano? Você tem que estar pelo menos de V8 para poder jogar, ok? E, mano, aqui, ó, basicamente, está escrito top 3, 1800 dólares. Então, acredito que dá dinheiro só até o top 3, tá? Aí aqui, ó, teremos no dia 24 de 6, ó, isso vai ser daqui a 19 dias. Aí daqui a 26 dias, tá? Aí, ó, todas as fessões dão dinheiro aqui, ó. Nem é classificatório, tá, rapaziada? Muito da hora, né? Acho que eles estão fazendo isso só para tentar dar uma hypada no modo trio que só se hype night pouca pessoa estava jogando, tá? Então, boa sacada aí da Epic. Campeonato por grana trio, tá, mano? Ó, será das 18h às 7h30, todos eles, então, é um campeonato no formato ligeiro, vamos dizer, né, que é mais rápido. E, mano, também teremos aí o Contração Zero Trios, tá? Valendo grana. E esse aqui, mano, não tá boqueado pra mim. Então, ó, também não fala nada aqui, tá, mano? Então, pelo que parece, ó, isso tá disponível para todos os jogadores legitimados. Eu acho que, então, rapaziada, pelo que eu entendi esse campeonato aqui, todo mundo pode jogar, tá? Porque não tá com cadeado, tá, rapaziada? Igual esse aqui, ó, tá com cadeado pra mim o trio aqui, ó, por grana. Esse aqui não, tá, o zero não. Mas vale grana também, só que aí, ó, tem que classificar, tá, rapaziada? Esse aqui. Mas então, mano, pra você que é bom no build zero, ó, tenta aí, velho. É trio, tá? E classifica quantos? Quanto os 33, tá, mano? Como é trio, é uma difícil. Mas então, tem uma classificatória e uma final. Que, ó, até top 3 dá 600 dólares. É horários, tá, mano? Das 8 às 9 e meia, a primeira. E a segunda, das 10 e meia. Calma. Das 10 e meia às meia-noite. Tá, rapaziada? Eu não sei se isso tá certo, tá? Não confiem muito. Quando chegar mais perto, tá? Eu recomendo vocês lerem, beleza, mano? Lê de novo aí, que pode tá errado isso, tá, mano? Mas teremos, então, o campeonato build zero valendo grana. Temos agora aqui o nosso campeonato por grana dupla, tá, mano? Funcionando igual todos, tá, velho? Os 5 tá melhores, passam pra 2, aí, ó, ganha dinheiro. Esse aqui tem que estar de 8, tá? Igual o que nós tínhamos, campeonato por grana dupla. É, dos negócios lá, tá, rapaziada? Dos campeonatos. É, bom, aqui agora temos campeonato por fama de competidor e solo, tá, mano? Ó, 10 pontos, você já ganha 200 de fama. Então, rapaziada, é a coisa mais fácil do mundo, velho. Mano, você pegou 10 pontos, você já ganha 200 de fama, tá, mano? É aqui, ó, top 1000, 400 de fama. Top 500, 500 de fama. Top 250, 600 de fama. E assim vai. Esse aqui não é por porcentagem, tá, rapaziada? É por top, top mesmo. Então, é um pouquinho mais difícil, tá? Então, aqui também, ó, classifica quantos... É... Uma rodada, sim, somente uma rodada. Ah, tá, rapaziada? Então, ó, só vai ter uma rodada nesse campeonato pelo que tá escrito aqui. Beleza, rapaziada? Aí, agora um bagulho, mano. Eu não sei se o console vai poder jogar esse. Acho que sim. Mas, ó o que que nós temos aqui. Campeonato pro grana solo de console. Ah, é, rapaziada. Ó, esse aqui, eu acho que... Eu não sei se o console vai poder jogar esse aqui, tá, mano? Mas isso aqui, eles podem, tá? Mas eu acho que esse também, não sei, tá? Mas então, esse aqui é a famosa Cash Cup. Tá, mano? A mesma coisa, classifica, lá, pá. E é isso, tá? Tem que ser de V8. E o de console também, mano. Aqui eu não entendi, velho. Se, tipo, mano, acho que se o console pode jogar esse aqui, tá? Ou só pode jogar o de console, tá? Mas então nós teremos um campeonato de console solo. Uma Cash Cup de console solo. Aí que estamos, mano. Aqui, velho. Vou mostrar rapidão pra vocês. Mas, ó, o caso do campeonato por fama, tá, rapaziada? Tem uma rodada só. Tá, velho? Ó. Tá, teremos 14 rodadas ao todo. Então, agora, qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Aqui não tem muito o que falar, tá? Pra dar nesses últimos campeonatos aqui, esses últimos três. Que são a Happy Cup solo comum, tá? Que eu queria mostrar realmente se esses campeonatos novos, tá, rapaziada? É, falando aqui mais um pouco do de console, rapaziada. Quase fica top 100, tá, mano? Ele e na Cash Cup normal. É uma Cash Cup pra console, resumidamente. Só que eu acho que dá menos dormir, tá? Eu não sei. Mas, rapaziada, mano, é isso, tá? Cara, se você acha que faltou alguma explicação, se você achou que não deu pra entender, não tem problema. Pode comentar aí que eu te explico. Se alguma parte do vídeo você não entendeu, cara. Mano, não deixa de comentar se você tem dúvida. Comenta aí o que tiver no meu alcance pra responder. Eu respondo aí pra vocês, beleza? Rapaziada, é isso, mano. Não se esqueça de ver o meu código da VIP na loja. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha. Tamo junto, falou, falou e tchau.